Música Quando surge galera ligada aqui no nosso canal, o Verdão Info, e a gente falar de mais uma goleada impiedosa do Sub-20 do Palmeiras, 10x0 diante do Vossen, o jogo foi em Guarulhos, na casa palmeirense, convenhamos, era um jogo bem tranquilo, o Vossen, que é uma equipe de Assis, foi o saco de pancadas do grupo, terminou com menos 34 de saldo e nenhum ponto marcado, então era um jogo bem tranquilo para o Palmeiras, mas serviu e serviu muito para vários atletas ganharem rodagem e eles fizeram uma excelente partida, destaques individuais aos montes, a gente vai trazer tudo isso para vocês e fiquem até o final do vídeo que tem os 10 gols para vocês e olha, um gol mais bonito que outro. E antes da gente trazer os destaques do Palmeiras, é legal também a gente informar a escalação que o PV trouxe a campo e também os desfalques que o treinador palmeirense teve, o Gabriel Silva continua se recuperando de lesão, ainda temos o Kevin e o Natan com a seleção brasileira Sub-18 lá no México, além de outros atletas que treinaram com a seleção brasileira principal lá no CT do Palmeiras, aproveitaram a estadia da seleção do Tite e completaram o treino, que foi o caso do Fabinho, do Vanderlan e também do Garcia, além de vários outros jogadores que foram poupados, já que o Palmeiras entrou em campo classificado. Então vamos lá, o técnico Paulo Vítor trouxe a campo, a equipe com o Kaique no gol, Lucas Senna, um belo jogador na lateral direita que veio de São Paulo recentemente, vocês se lembram, na esquerda Daniel Alves, que é zagueiro de origem, mas faz a lateral esquerda e faz muito bem, na zaga Rua Santos e Joe, gol no meio, ó, um meio campo bem técnico ali com Pedro Lima, Iago Santos e o Ramon César. Ramon foi o capitão da equipe palmeirense, esses três jogaram muita bola e na frente um gol pra cada ali, né, Bruno Menezes jogou mais à frente, juntamente com o Newton e o Robinho. O Newton deve estar tendo aí suas últimas oportunidades pra mostrar que pode renovar, pode ser adquirido pelo Palmeiras em definitivo, o contrato acaba em dezembro, o Robinho vai estourar a idade no ano que vem, é também partidas importantes pra ele poder mostrar seu futebol, e o Bruno Menezes, né, que como eu falei no vídeo passado, ele mostrou que pode sim jogar tranquilamente mais à frente e o PV não precisa improvisar um lateral à frente. O Bruno fez um golaço de falta pra variar, né, jogou muito bem, mas assim como outros jogadores. A gente pode destacar tranquilamente o Pedro Lima, que fez um primeiro tempo sensacional, com uma linda assistência e um bonito gol, aliás, essas são características dele, né, ele joga de uma maneira bonita, elegante até dentro de campo, né, dá belas assistências e faz gols muito bonitos também. Vocês vão ver o golaço do Pedro Lima e a linda assistência dele daqui a pouquinho. E também tivemos outros destaques, o Lucas Senna, por exemplo, fez seu primeiro gol pela categoria sub-20, enfim. E no segundo tempo, hein, brilhou a estrela do Carlos Matheus, um jogador que é pouco conhecido, porque passou o ano lesionado na maior parte do tempo, agora começou a ganhar mais oportunidades, né, nesse jogo entrou, ganhou 45 minutos pra jogar e, olha, ele simplesmente sofreu um pênalti, marcou um gol e deu duas assistências, foi bem demais. Isso sem falar nos considerados centroavantes da equipe, né, o Vitor Henrique entrou no intervalo e fez dois gols, aliás, foi o único jogador da equipe do Palmeiras a marcar dois gols no jogo, foram dez gols no total e nove jogadores diferentes balançaram as redes. Vitor Henrique, portanto, foi o artilheiro da tarde. E o Newton, o Newton jogou muito bem, participou de vários gols, marcou o dele, deu assistência, enfim, jogou muita bola o Panamengo e no segundo tempo, com a entrada do Vitor Henrique, ele também jogou um pouco mais como ponta, né, o grandão Newton fazendo a ponta direita ali. Vamos lá ver os dez gols do Palmeiras, então? Se preparem que tem muito gol bonito, olha aí. Dono da melhor campanha até aqui na competição, o Palmeiras abriu o placar com ele, Bruno Menezes cobrando falta, lindo gol do Bruno, décimo quarto gol dele no Campeonato Paulista Sub-20, impressionante o que o Bruno faz no estadual. Olha o Pedro Lima participando do segundo gol, ele acionou o Newton, o Newton dominou bem demais no peito e tocou para a passagem do Lucas Senna, o Lucas cruzou para o gol do Iago Santos, fazia um tempo, já que o Iago não balançava as redes, está de volta, agora vai ser importante demais nessa reta final de temporada. Olha o Pedro Lima desfilando em campo aí no terceiro gol. Lindo passe, linda assistência de perna direita para o Lucas Senna, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, olho nesse lateral direito que ele pode ingressar nos profissionais já em 2022. Agora, o dono da assistência no gol anterior fez esse golaço aí, ó. Pedro Lima, sensacional o que ele fez na temporada passada, vocês se lembram, pelo Sub-17, nesse ano pelo Sub-20. Não teve tantas oportunidades por conta de contusões e até Covid, mas agora está de volta e jogando muito. Olha o quinto gol, Bruno Menezes acertou a trave e o gol foi do Robinho. Não percam as contas, 5x0 para o Palmeiras. E tem aquele ditado ali, né? Vira 5, acaba 10. Olha a jogada do Carlos Matheus, ele entrou no intervalo e estava endiabrado, ó. Cruzamento dele para o gol do Vitor Henrique, foi o quarto gol dele no Campeonato Paulista Sub-20. E o quinto gol do Vitor Henrique viria minutos depois. Olha a jogada do Newton agora também pela direita, ó. Curtindo uma de ponta direita, fez mais uma bela jogada por aquele setor do Palmeiras. Quinto gol agora do Vitor Henrique, vice-artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista. Olha mais uma jogada do Carlos Matheus, linda demais, pela direita. Sofreu o pênalti e o próprio Carlos Matheus estava merecendo balançar as redes. Bola de um lado, goleiro do outro, primeiro gol do Carlos Matheus na temporada. E ele não parou por aí, não, ó. Cruzamento de três dedos para o Newton marcar o seu. Foi o primeiro gol do Panamengo na partida, mas o sétimo na temporada. Terceiro maior artilheiro do Sub-20 no ano, atrás apenas do Gabriel Silva e do Bruno Menezes. Empatou com o Marino. E para fechar o placar, o Daniel Alves meteu essa paulada de longe e fechou, então, por tanta goleada, fechou o caixão do Vossen, 10x0. Tá, então, se vocês gostaram da ótima atuação do Palmeiras, das ótimas atuações individuais de atletas que podem ser importantes nessa reta final de ano, já curte aqui, já compartilhe o vídeo com seus amigos. O Palmeiras pega o São Caetano agora na próxima fase. O jogo vai ser já na quinta-feira, o jogo de ida lá em São Caetano na quinta, beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.